E deixa eu não vá Então venha conferir essa carne Eficina com portais e robôs Vai Porque tem que ser do seu jeito Não do meu Oh, foi mal Joguei o errado Joguei o portais errado Oh, meu Cristo Não, porque eu tinha planejado uma coisa Você não foi no plano Você não fala que você planeja Eu também planejei uma coisa Cheio de ideias, não é? Oh Oh, é meu Ai Assim Vou te mostrar Ai Eu tô só lá, hein Olha eu O que você está fazendo? Você é um monstro Você é um monstro Eu errei E... Oh Pronto, agora resolve aí Como? Não sei Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Ah, agora você vai ver só E eu vou te matar E eu vou te matar Oi 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 Oi, coelho Vai, confia em mim Vai, com a fé Aí Não confia em você não Já... Oh Já avisei que vai dar merda isso Confia em mim Alguma vez eu te decepcionei Não, é só ir pra frente Eu sou eu 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 Laura, foi um acidente, tá? Ah, sei Foi um acidente Aham, Cláudia Senta lá Ah E morreu Ainda não Volta 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 Eu vou morrer Tô de olho em você aí, ó Me matou ainda com requins de crueldade Abre o por... Abre a escotilha de spin Porque pra você, você não vai errar, né? E lá vamos nós Ah, eu fui de cueira Entra no portal Ops, errei Ops, errei Ops, errei Peraí! Peraí! Eu tô caindo! Opa! Peraí! Ah, claro que não foi! Tô jogando errado! Vai lá, confia em mim! Aham! Não adianta, eu não vou conseguir chegar lá! Ah! Olha o que você fez! Olha o que você fez! Assassino! Assassino! Aperta o botão! Pega a bolinha! Não! Filho da puta! Bolinha! Não! Vamos lá! Me dá mais um pouco! Ah! Não! Ohohooo! Você vai fazer pra me jogar pra cima, na hora que eu tiver caindo você muda esse portal que tá aqui pro outro lado, que eu já subo pro outro, entendeu? Acho que eu sei. Voar, voar, subir, subir. E agora? Ah, tá, tô indo, calma. Não, não, não. Ai, tá, agora deu merda. Agora deu ruim. Agora manda o portal lá. É o amarelo. Amarelo. Cadê você? Embaixo, embaixo, embaixo. Ah, oi? Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 Eu acho que ele devia ter um cubo. Eu acho que ele fez tudo só assim, mas ficou do cubo. Ai! Muita mais! Aqui é outro nível. Cadê o cubo? Olá! Ah, o cubo, pô, tá, tá de sacanagem, né, cubo? Why, God, why? Wonderfully. Vai! O dia a gente consegue, na... Isso! Vai, 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 vai! Peguei, peguei, peguei! Ah, ele tava na minha mão! Você fez ele quebrar! Peguei! 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 Corri! Eu tô bem! E morreu! O cubo quebrou na minha caô aqui dentro! Ó, lá em cima onde tá quadriculado E aqui no chão Que aí você vai pular e vai bater Num trampolim Aí você vai passar direto por tudo Também duvido, mas tem que ter fé É demais chegar mais longe na vida Exatamente De novo não, se eu levantar eu morro É, não é você que tá com Uma prensa cheia de espinho Batendo em cima da sua cabeça Ah, você se ativou Ufa O que que eu fiz? Não sei Ai Oh, foi mal Oh, foi mal Oh, foi mal Eu vou morrer Você passou? Ah, eu liguei uma exaustora à toa Eu acho uma puta falta de sacanagem Sim Sabia Oh Eu sou crissö Pessoal, é isso Se vocês curtiram o vídeo Não esqueçam de deixar o seu like Compartilhar para os seus colegas E se inscrever no canal Falou e até o vídeo da semana que vem Não tem problema Peguei Ele nunca mais fez Foi de propósito essa, né? Você vai ver também Ah!